Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo jóia e galera é o seguinte mano Hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima, esse jogo que eu preciso platinar com vocês É um dos meus top 5 games da vida cara, é muito bom E acreditem ou não, sim, teve uma atualização recente tá, na qual incluiu pro game uma nova quest digamos assim E um traje da Aloy de Horizon né, da franquia Horizon pro Jim cara, pois é, eu vi isso hoje, vim correndo aqui pra testar Não fiz ainda, estou no local e já vou mostrar pra vocês Peço que por gentileza já deixe aquele like matadeiro se você gosta do canal, se você apoia o nosso trabalho Dá essa força pra gente e cara, de coração, só agradeço Se ainda não é inscrito no canal, conheça o conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, espia as lives né Participe delas também, quem sabe você gosta Se você gostar, vai ser demais ter você aqui com a gente todos os dias Se inscreva mesmo, beleza? Então vamos lá Galera, é o seguinte, aqui na... Ah, e um detalhe tá, isso aqui é só pra versão do diretor Ok? É só pra Director's Cut lá, que saiu ano passado do jogo tá pessoal Por quê? Porque a quest acontece na Ilha Iki Você tem que ter acesso à Ilha Iki, beleza? Quem não viu toda a nossa série da Ilha Iki, mano, dá uma olhada, o cardzinho eu vou deixar aqui em cima pra você dar uma olhada Bem aqui em cima no mapa, ó, nós temos o Santuário Proibido Um Santuário Esquecido O propósito desse Santuário foi esquecido há muito tempo Talvez exista uma pista que possa trazer respostas A gente já tá aqui É aquele Santuáriozinho ali Eu não fui lá ainda, mas de cara, olhando aqui Pelo que eu tô vendo ali, mano, ele tá com aqueles lances em volta do... Do Efesto, saca? Em Horizon Tá corrompido, sei lá, alguma coisa assim, não parece? Eu acho que é isso, vamos ver Mano, se pá, é isso mesmo, ó Ele tá meio que com a corrupção do Efesto Tá estranho, né? Tá estranho, vamos dar uma lida aqui O emissário dos Nora Mas e aí, mano, o que eu tenho que fazer aqui? Mano, faz tempo que eu joguei esse game, velho, agora eu não sei Será que tem que fazer algum... Alguma reverência Alguma coisa assim? Pera aí Ou o traje já veio, né? Não tem nada, aparentemente Nada 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 também Será que já tá no... Com atualização, já apareceu no inventário, mano? Vamos dar uma olhada Sei lá Traje Ok, opções de armadura Aparentemente Aparentemente não Mas é aqui que tá rolando o negócio, cara Dei uma olhada aqui, mas nada Nada Nada, nada, nada Mano, pera aí A gente tem um traje... De... aqui Aqui, ó Por que que tá marcado? Será que a gente tem que... Ah, mano Se faz isso aí, ó Tá vendo que tá marcado? Tá marcado o traje? Vamos pôr ele Você coloca a armadura de Tadayori Essa armadura você consegue em um daqueles contos, né? Do jogo base Beleza? Dá uma olhada aí, ok? Beleza A máscara não importa Mas você precisa colocar o chapéu de palha do arqueiro Colocou Você vem aqui, ó De frente E usa seus sentidos Olha lá Tem algumas partes brilhando, né? Então, vamos lá Vou usar um arco normal aqui Olha lá, ó Olha lá Mano, olha a trilha sonora Que legal, que legal Olha a trilha sonora, velho Vamos lá pôr isso aqui também, né, meu? Vamos colocar ele aqui É... vou tirar a máscara do macaco Eu acho que fica legal sem nada, né? É... olha aí, galera O traje da Aloy Pro Jim Sakai Vocês se lembram que na época que nós fizemos os vídeos, né? Do God of War Do Bloodborne Entre outros aí do... Como é que fala, mano? Daquele jogo lá Do Shadow of the Colossus também Aliás, né? Tá tudo aqui na descrição Caso você queira saber como pegar também É... na época A Sony, ela tinha divulgado esse traje da Aloy Só que a gente não sabia como conseguir Ninguém sabia E foi agora, mano Eles estavam guardando aí Pra próximo ao lançamento do Horizon Forbidden West Olha aí, cara Meu, que legal Aliás, nós já estamos jogando, tá? Não posso falar nada Estou sobre embargo ainda E dia 14 Saiu o nosso review Sobre o Horizon Forbidden West E tal, pessoal Então fiquem de olho Traje do Emissário Usado pelos corajosos Que buscam a verdade a qualquer custo Levanta Olha aí, galera Mostrar melhor pra vocês Embora a gente esteja acostumado A ver esse traje em uma mulher Não ficou de todo ruim pro Jim, não, cara Pô, ficou legal, cara Eu particularmente gostei Muito massa Comenta aí Se você curtiu Se você vai pegar o traje Esse aqui com certeza A gente vai poder usar também No Legends, né? No online do jogo Tenho certeza que Você escolhendo personagem feminino Vai ficar ainda mais bacana, né? Embora, como eu já tenha falado No Jim, eu gostei E vou testar um pouquinho Pessoal, obrigado por tudo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau Tchau.